Turminha, vamos começar nossa musquinha de hoje? Vamos? Lá vem o pato, patati, patacolá. Lá vem o pato para ver o que que há. Lá vem o pato, patati, patacolá. Lá vem o pato para ver o que que há. O pato, pateta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marré. Pulou num puleiro, num pé do cavalo. Levou um coice, criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo. Ficou engasgado, condou no papo. Caiu no poço, afundou a tigela. Tantas fez o moço que foi pra panela. Caiu no poço, quebrou a tigela. Tantas fez o moço que foi pra panela. Tchau, tchau.